impactante, e a gente tá aqui pra falar sobre uma coisa que importa muito pra todo mundo, não só pra quem é personal, não só pra quem atua diretamente com atendimento personalizado, mas você quer vender, né? Então, acredito que todo mundo quer ter aí seu, quer realizar os seus sonhos, né? Quer fazer enfim, as suas as suas realizações pessoais e profissionais, e se você hoje tem a possibilidade de ganhar mais, uma forma de fazer isso é vendendo, né? Então, e eu separei uma questão aqui, primeiro que eu queria, vocês estão conseguindo ver aqui o meu o meu o meu flipchart aqui? Sim, dá pra ver. Dá pra ver? Então, pessoal, aqui tem um nomezinho aqui, ó, eu separei pra vocês, ó, que a gente, que normalmente eu gosto de chamar de aprender sabe o que é aprender? É você transformar o conhecimento técnico-científico ou seja, vocês tiveram uma aula incrível agora nas 9 até agora incrível aquilo ali, na verdade, é uma obrigação sua certo? Ou seja, como é que eu transformo um conceito de fisiologia de adaptação de treino de estímulo-resposta em cliente? Ou seja, quando eu falo em aprender, é quando você faz uma pós-graduação, por exemplo você vai aprender algo lá certo? Mas como é que você pode transformar esse aprendizado em clientes? Em oportunidades? Em crescimento? Então, aprender para um profissional hoje liberal, para o profissional da área da saúde não é só abrir uma clínica, não é como é que você transforma aquela carga horária que você investiu para fazer um curso, por exemplo de extensão um curso de formação a sua própria graduação ou a sua pós-graduação em retorno porque senão a gente fica investindo aí a gente em vez de ter retorno a gente às vezes está perdendo tempo está perdendo dinheiro e está perdendo oportunidade por quê? Porque a gente não consegue entender que eu preciso me atentar para essa palavra em equipe é uma mudança de mentalidade eu tenho que eu não tenho que só aprender eu tenho que aprender eu tenho que aprender para poder ver aquilo que eu estou tendo de conteúdo como é que aquilo vai me dar retorno deu para entender galera? faz sentido para vocês? eu gosto essa é uma esse esse tema é um tema que a gente pode compartilhar, né? enfim quando a gente vai lá para uma aula um pouco mais técnica e científica, né? a gente fica muito preso às informações que normalmente o professor vai dar nesse tema não vocês podem participar vocês querem agora no início deixar aqui alguma dúvida que vocês tenham vocês querem colocar no chat algumas coisas só para me ver quais as dúvidas normalmente você pode ter sobre vendas sobre negociação sobre organização vocês podem colocar alguma coisa aí no chat para a gente ou se alguém quiser falar no áudio certo? aproveita galera olha eu vou ensinar vocês como é que vocês podem aumentar de 30 a 90% o número de clientes de vocês ah Fernando eu tenho minha academia você pode fazer a mesma coisa ah eu tenho minha clínica é a mesma coisa ah eu tenho meu estúdio é a mesma coisa ah eu atendo individualmente é a mesma coisa ah eu nem eu tenho empresa fora da educação física a mesma coisa então queria saber de vocês dentro das possibilidades alguém quer deixar alguma dúvida no ar só para a gente poder já captar alguma coisa quem quer deixar aqui no chat manda aí galera então só para vocês entenderem e a gente ficar mais próximo eu também sou formado em educação física tá bom eu não atuo mais na área da educação física diretamente já desde 2014 então fiz uma transição de carreira então eu fui eu moro em Fortaleza estou falando de Fortaleza para quem não me conhece quiser ver um pouco lá do o que eu faço me conhecer um pouco melhor dentro já dentro desse mundo desse universo online você pode botar o meu arroba aí Fernando Estite né é você pode dar uma olhada lá tem muita coisa legal lá alguns insights para vocês e eu tive uma uma vivência dentro da educação física que passou pelo empreendedorismo foi só uma academia em Fortaleza hoje eu tenho meu próprio curso né já há algum tempo com 40 e poucas turmas já realizadas sempre mexendo com esse lado de fazer as pessoas tentarem crescer né não crescer só no conhecimento técnico científico né porque olha lá quando eu invisto muito no conhecimento técnico científico eu tô aumentando o meu intelecto né então o o aumento intelectual ele é importante só que quando eu pego outras áreas que estão relacionadas com o crescimento profissional não seja só o que a gente chama de CTC conhecimento técnico científico você começa a fazer um aporte de uma possibilidade não só de aumentar o seu intelecto mas também de aumentar a sua possibilidade de projeção profissional então hoje eu tenho que juntar o meu conhecimento técnico científico com outras áreas que também são importantes para que eu tenha uma projeção profissional e quanto mais eu me projeto mais oportunidade eu crio então dependendo do seu modelo que você quer seguir da sua área essa projeção profissional pode te levar para dar aula numa pós-graduação pode te levar para ser uma referência na sua área pode te levar a ter mais clientes pode te levar a abrir seu próprio negócio então você precisa ter esse conhecimento fora da sua área técnica científica e é isso que a gente bate muito já desde 2015 certo? faz sentido para vocês pessoal? vocês estão conseguindo me ouvir? vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? uma das coisas que está relacionado à venda pessoal é a comunicação se você tem vergonha de falar se você tem vergonha de compartilhar isso vai atrapalhar muito então vamos exercitar essa comunicação mandem aí alguma coisa no chat sobre dúvidas que vocês tenham a maioria que atende com o que? coloca aí no chat galera ou pode abrir o microfone e fazer uma pergunta ou deixar aí um insight isso foi feito para vocês vamos aproveitar antes que eu comece a destrinchar essa parte academia beleza beleza Daniel parabéns vamos lá coloque aí galera só abrevia ou então pode abrir o microfone bom dia Elione beleza quem quiser ligar a câmera também fica à vontade trabalho escola show o que mais? academia muito bom Flávia legal satisfação pessoal quem está precisando de grana aí? e usa educação física aí eu trabalho na escola ginásio pós-positivo solicenciatura acabei de me formar no bacharelado não consigo vender nada não conseguia certo? por enquanto muito bom galera massa não consigo vender nada muito bem ginásio instrutor de academia funcional kits basquete beleza treinamento funcional muito bom então vamos lá galera primeiro vamos entender um negócio primeiro quero que vocês entendam isso aqui a gente vai falar sobre venda de impacto e aí eu vou gravar conteúdo tenho dificuldade muito bem muito bem muito bem então vamos lá eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa que é o seguinte todas elas o que são essas dificuldades pra quem tem alguma dificuldade aqui vão me entender vamos trazer essa dificuldade pra um contexto estratégico certo? pra quem não colocou escuta o que eu vou dizer agora vamos lá existem certas coisas preste atenção aqui que isso parece meio louco mas faz todo sentido olha lá tem coisa que você sabe que você sabe academia funcional consultoria show fica ligado aí Renato tem coisa que você sabe que você sabe concorda? de conhecimento de habilidade de facilidade de técnicas de ferramenta tem coisa que você sabe preste atenção nisso você sabe que você sabe a gente não vai ter slide tá? vai ser tudo assim bate pronto porque é assim mesmo eu gosto assim vou mostrando preparar só isso aqui e aí a gente vai mesmo falando aqui tete a tete que eu faço isso todo dia então pra mim é tranquilo então tem coisa que você sabe que você sabe até aí galera massa só que se a gente descer mais um pouquinho olha que coisa bacana vocês nunca ouviram isso na vida de vocês tem coisa que você sabe que você não sabe deu pra entender? tem coisa que você sabe que você sabe entendeu? tem coisa que você sabe que você não sabe por exemplo você acabou de dizer que não sabe fazer conteúdo não é porque tem vergonha o outro sai eu não vendo nada então são coisas que você sabe que você não sabe por exemplo eu não sei mexer no Instagram eu não sei organizar uma ligação pra vender alguma coisa eu não sei mexer em planilha eu não sei fazer um treino pra pessoas com portadoras de deficiência mental eu não sei por exemplo criar uma uma oferta precificar melhor o meu o meu o meu preço então tem coisa que eu sei que eu sei tem algumas coisas que eu sei que eu não sei e tem coisas que eu não sei que eu não sei anotem isso aí no caderno pra vocês certo faz assim uma etapa tem coisa que eu sei que eu sei né tem coisas que eu sei que eu não sei e tem coisas que eu não sei que eu sei por quê porque são coisas que vocês nunca tiveram nem contato quer ver uma coisa por exemplo vamos falar sobre a rede social será que será que você já você sabe que existe o post lá do Instagram mas será que você sabe que existe uma coisa chamada headline você já ouviu falar nisso você já ouviu falar alguma coisa chamada de copy se a gente for trazer pras vendas será que você já ouviu falar numa estrutura chamada spin de vendas será que você já ouviu falar em algo chamado de CVBA que faz parte de uma estrutura de uma venda então vocês conseguem entender que muitas vezes eu fico naquilo que eu sei eu sei eu sei e aí quando eu venho aqui pras coisas aqui é que mora o perigo porque quando eu junto as coisas que eu sei que eu não sei mas eu não vou atrás de saber melhorar corrigir né aperfeiçoar ter um conhecimento melhor sobre isso aqui eu já estou perdendo espaço eu já estou perdendo oportunidade eu já estou perdendo a forma de crescimento que eu poderia ter e quando tem coisa que você nem sabe que existe que as coisas que você nem imagina que existe naquele universo quando você faz um círculo né e você se coloca dentro desse círculo como coisas que você sabe que não sabe mas não vai atrás de aprender coisas que você nem sabe que existe você vai se auto destruir ah você fazer uma ficha beleza aí você vai lá e se contenta com isso então esse tipo de comportamento do profissional ele é um comportamento um pouco arriscado porque você vai se suicidando né então você não se torna um assassino da sua carreira você se torna um suicida porque você vai saindo do que está acontecendo de novidade de inovação de estratégia tudo mais faz sentido para vocês galera faz sentido para vocês queria só ouvir a voz de alguém faz sentido galera muito sentido mais fora o antes o antes não vale nada aqui ele está aí só de passagem que importa que hoje são vocês certo então essa é uma estrutura um arcabouço que a gente tem que começar a dar um um holofote para esse tipo de comportamento que eu estou tendo tem tanta coisa nova que eu não conheço e tem tanta coisa que eu já vi mas eu não sei como funciona e eu fico e eu fico me mantendo só nas coisas que eu já sei beleza então vamos fugir desse comportamento entendeu esse comportamento meio que fora da realidade do crescimento esse tipo de comportamento ele não te leva para o crescimento ou ele te estagna ou ele te leva para baixo então vamos pensar dessa forma estrategicamente então Fernando quando a gente fala sobre olha aí aprenda essa palavra o que vocês estão fazendo aqui agora é aprender chega de ficar buscando conhecimento sem estratégia para usar certo vamos vamos ser inteligentes ah eu vou atrás disso então eu vou usar isso para isso ah eu vou perder meu tempo ou eu vou usar e investir o meu tempo para aprender isso porque isso eu vou usar para isso e isso eu usando para isso vai me dar o retorno disso então a gente tem que começar a entender essa palavra aqui né que é aprender então pare de aprender comece a aprender falando sobre sobre vendas pessoal o que eu vou falar aqui para vocês quem quiser ver o que acontece porque não dá tempo de mostrar aqui por conta do tempo vocês podem ir lá no Instagram lá tem um linkzinho que vai levar lá para o site para o meu site lá tem vários depoimentos lá da galera então eu vou mostrar aqui uma parte do que a gente faz eu separei o mais importante certo o mais importante se você seguir isso que eu vou falar com certeza quando você terminar o telefone o seu sábado você já pode estar vendendo ali uma pessoa um cliente e conseguir vender para ele então vamos lá vamos entender primeiro o que é uma venda certo de impacto o que é uma venda de impacto vamos lá as pessoas que procuram é emagrecer as pessoas que procuram estética as pessoas que procuram dar uma melhor qualidade de vida ali para o seu filho por exemplo que ele não sabe nadar aquelas pessoas que procuram profissional de educação física ou nutricionista se tiver algum aqui ou fisioterapeuta se tiver algum aqui para poder melhorar o seu quadro clínico seja de dor seja de alterações de taxa seja de qualquer coisa vamos levar tanto para o lado estético como para o lado da saúde vamos entender isso porque não dá tempo de eu falar a estrutura mental de uma venda mas vamos vamos resumir nisso o que é que uma pessoa que está acima do peso uma pessoa que está incomodada com a sua aparência física com a sua estética uma pessoa que está por exemplo com a sua taxa x, y elevada aquela pessoa que tem um filho que por exemplo não sabe nadar tem problema locomotor motor psicomotor enfim sei lá vamos pegar aí problemas pessoas que tem algum tipo de problema como é que elas estão como é como é que eu posso dizer como é que elas estão com elas mesmas elas estão abaladas elas estão incomodadas ou para ela está tudo bem o que vocês acham vamos testar o microfone para ver se está funcionando o que vocês acham uma pessoa que está incomodada com uma situação que ela está seja no físico seja na saúde seja dela ou seja de terceiros como é que ela se encontra emocionalmente ela se encontra bem ou ela se encontra ali um pouco incomodada emocionalmente falando totalmente incomodada incomodada mais alguém acha incomodada parabéns mais alguém acha incomodada 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 muito bem está melhorando igual a leilão cada um pouquinho como a gente vai fazer um dois três todo mundo professor cada dia que passa as pessoas procuram mais academia por conta da autoestima muito baixa sim autoestima muito baixa com os alunos que por conta da pandemia que aconteceu também que foi afetado e isso é preocupante porque muitas pessoas aumentou drasticamente o número de pessoas com problemas mentais com a depressão buscando como se fosse a sua saúde de novo a sua saúde mental sim ela quer recuperar ela quer se sentir bem de novo e até conversando com um aluno ontem na academia ele disse pra mim eu tava com a autoestima muito baixa porque eu tava acima do peso aquele tal sonho aquela blusa não entrava mais em mim agora tá entrando a gente vê o sorriso da pessoa novamente chegou a pessoa chegou com a autoestima extremamente baixa não falava com ninguém e agora já é outra pessoa por conta que perdeu apenas cinco dias isso já fez uma mudança exubertante na vida dela apenas cinco quilos aí cinco quilos meu irmão você tirar cinco quilos das suas costas é bom demais a pessoa tá andando todo dia com um mochilho de cinco quilos pra tudo que é é bom é bom é bom demais só um diferença muito grande é parabéns parabéns viu se a gente tiver salvo vivo a gente ia dar salvo de palmas pro resultado desse cliente e é isso mesmo então isso já te dá o que uma vantagem olha só já te dá uma vantagem quando a gente tá falando de você captar novos clientes por quê porque você consegue entender que aquela pessoa ela não está cem por cento satisfeita com algo e a venda galera a venda ela é uma coisa emocional certo ela é emocional não dá pra falar da estrutura mas quando você for fazer uma venda de impacto certo a pessoa ela já tá passando por algum tipo de incômodo por isso que é uma venda de impacto por quê porque tem duas características primeiro ela é uma venda é uma conversa que você vai ter com a pessoa pra você poder identificar problemas certo e depois você vai ter o que é um curto período de tempo certo porque assim uma venda de impacto ela não demora uma semana ela não demora 15 dias ela demora ali ela demora ali de horas de horas tá pra ali no máximo um dois ali três dias no máximo que é algum tempo de espera pra alguma negociação que esteja acontecendo então o evento de impacto ela tem característica porque se você sabe que ela tá incomodada e a venda é emocional onde é que você vai focar você vai focar nela no problema quando você faz isso você meio que faz um filtro tira um pouco da racionalidade da pessoa aonde você vai mostrar pra ela possibilidades de resolver aquele problema e aí você tem que montar o resto da estrutura pra que aquela coisa que você bateu que ela sentiu que é possível ela tome uma decisão rápida de fechar com você e essa tomada de decisão depende da sua postura e do seu acompanhamento com o seu cliente com o seu possível cliente que você tá conversando deu pra entender galera essa estrutura vocês aproveitam que vocês não viram isso em campo nenhum certo esse negócio de venda de impacto aqui isso aqui é um projeto meu isso aqui a gente faz no Revolução então vamos lá então a venda de impacto ela tá relacionada também com o que a gente chama de ambiente então eu vou vender em algum canto o meu ambiente hoje é academia o meu ambiente hoje é escola o meu ambiente hoje é corrida de rua o meu ambiente hoje é funcional na praça aula coletiva então eu tenho que entender aonde é o ambiente que eu estou inserido em relação às pessoas que eu atento isso é uma coisa importante por quê? porque o ambiente que você está inserido também requer que você tenha um nicho de atuação ou seja ah eu trabalho com funcional com musculação com natação com hidroginástica é muita coisa certo? então você pode ter outras atividades mas você tem que ter uma atividade chave porque se você tiver uma atividade chave isso te faz um especialista naquilo né então o que te faz um especialista não é o título que você tem mas a capacidade que você tem que gerar de resultado e por que o resultado é importante porque ele vai estar bem aqui certo? é a capacidade que você tem que gerar de resultado na área específica que você resolveu atuar então é isso que te faz um especialista quanto mais você consegue gerar resultado para um determinado tipo de público para uma determinada área com mais especificidade aquilo ali vai se tornando recorrente então você vai conseguindo fazer cada vez melhor aquilo que você já faz aquilo ali vai tomando uma proporção das pessoas começarem a falar sobre isso que você faz e aquilo ali vai crescendo e você vai estudando mais sobre aquilo do que sobre isso vai estudando mais sobre isso do que sobre isso então você vai fazendo o que a gente chama de polimento de nicho e a venda é importante porque não dá para atirar para todo lado polimento de nicho é você encontrar uma área de atuação um pouco mais específica para que você vá fazendo polimento então por exemplo esse aqui você vai afastando um pouco as outras áreas e vai concentrando o seu conhecimento o seu tempo a sua leitura a sua prática o seu investimento as suas amizades as suas parcerias tudo nessa determinada área eu aceito outras coisas mas o meu foco o meu core business que a gente chama é nessa área e isso ajuda muito a vender porque você é especialista em uma coisa então você passa de ser um generalista e você atrai mais pessoas interessadas num determinado tipo de problema que você é muito bom de resolver isso é muito importante também certo faz sentido galera certo vamos se preocupar com presença não galera vamos se preocupar com vender então vamos lá a venda de impacto a gente tem aqui um quadrado certo está relacionado com o ambiente e a primeira coisa importante na venda de impacto se chama abordagem quantas pessoas já passaram por uma pessoa procurando um cliente procurando o seu serviço ou seu produto e a pessoa perguntou assim quanto é não é assim quanto é aí perguntam pelo whatsapp perguntam pelo instagram hoje nem ligam mais as vezes quanto é certo então a forma de abordar as pessoas faz com que você tire essa preocupação da pessoa do quanto é para que para que você distraia essa atenção dela para você poder organizar sua abordagem para sua abordagem conseguir despertar na pessoa o interesse pela resolução do problema e não o interesse pelo quanto ela vai ter que pagar então aprenda uma coisa nunca diga o preço antes de você conseguir construir o valor que o seu serviço entrega ou pode impactar a vida dessa pessoa é uma balança vou repetir de novo quando você diz o preço você está tirando a percepção dela de valor e ela vai fazer que nem o cardápio ela vai pelo mais barato quando você não diz o preço de cara e organiza uma abordagem para você poder entender esse cliente e consegue conversar com ela e ela consegue entender que você está falando da resolução do problema dela você vai impactando ela de uma forma que a percepção dela vai ser trocada porque mesmo que ela não tenha esse valor que você vai cobrar esse investimento ela pode ser que ela consiga dar um jeitinho porque você conseguiu mostrar para ela tudo o que ela quer você vai realizar o desejo dela então essa balança aqui tem que estar o valor do teu serviço tem o impacto que ele vai gerar na resolução do problema quando você faz isso a balança inverte o preço já não importa tanto importa mas não importa tanto é possível você fazer uma venda muito mais fácil quando você faz isso do que quando você diz o preço aí ele diz obrigado e nunca mais fala com você deu para entender pessoal todo mundo que estiver aqui eu quero pelo menos um joinha ou um sin lá no chat vocês estão entendendo ajuda isso ou é uma conversa sem nenhum sem nenhuma relevância vou pedir outra coisa tá poxa cara a gente está num sábado isso aqui é uma coisa feita com carinho para vocês e por vocês então se vocês estiverem gostando estou vendo todo mundo botando um sim aqui ajuda a divulgar o trabalho da Seven ajuda a divulgar os professores que estão aqui com vocês hoje faz um print da sua tela meu marca o Fernando marca o o o instituto ajuda a gente a fazer uma corrente do bem para ver que você está compartilhando o que é bom o que é bom a gente compartilha né certo vamos lá oi manda professor isso que você falou tem realmente o contexto é muito bom porque eu fui abordado por um aluno que já chegou perguntando o preço do valor da consultoria e não o que eu posso oferecer para ela sim é normal né é normal super normal já pergunta quanto é não quer saber se o cara é bom se o cara é ruim se presta ou não presta tem uma questão que é valor preço e outro fator que você falou que é muito importante é a comparação teve um aluno também que foi presencial isso ele saiu perguntando para todos os personagens da academia que eu trabalho qual é o valor e como a gente é muito amigo a gente entra até em contexto quanto é que tu cobra quanto é que tu cobra ou comparando o preço de personagens mas não comparou a qualidade de cada um o que cada um pode oferecer sim perfeito perfeito eu acredito que a forma de abordar de repassar para o aluno é de grande importância no final ele não vai nem querer saber realmente o valor não e sim o que você pode repassar para ele a segurança a credibilidade como é teu nome? João João e João o que o nicho que eu falei antes aqui na parte do ambiente é tão importante porque isso também vai quando você cria o nicho uma das segmentações do nicho é o tipo de público que você vai trabalhar então quando você trabalha com um tipo de público que ele tem um perfil de poder aquisitivo maior você vai atrair pessoas com esse ticket médio um pouco maior pessoas que não tem não tem tem mas eles podem pagar eles querem saber quanto é estão preocupados mas podem pagar quando você sai tirando para todo lado você vai trazendo pessoas que não tem condição de pagar o seu serviço justamente e aí às vezes a pessoa fica com medo de perder esse cliente e acaba baixando o preço porque precisa então por isso a importância do nicho porque você vai se posicionando como uma pessoa que atende por exemplo os empresários da sua cidade aquelas pessoas com um pouco mais de poder aquisitivo os políticos até porque professor a média aqui é de salário então não tem continente que está cobrando uma consultoria tão cara para a cidade sim claro só que se você vai para o online se for uma consultoria online você vai para o Brasil todo justamente então se você mostra o seu serviço com muita qualidade você vai atrair pessoas que gostam de qualidade e quem gosta de qualidade normalmente ele tem um poder existente maior quando você vai para o presencial não você realmente tem que se adaptar à realidade do mercado você nem pode ficar também sendo mais barato mas também não pode também querer extrapolar um teto que existe ali de verdade pelo mercado fala Ju Cicléia você quer perguntar algo ou você levantou a mão sem querer beleza então vamos para a frente então a abordagem olha só ela contém dentro do pacote de uma abordagem uma coisa que a gente chama de oferta irresistível ou seja eu tenho que preparar uma oferta ou seja eu tenho que saber estruturar o meu preço certo para que esse preço que eu vou cobrar primeiro ele nunca seja o valor real nunca seja o valor real por quê? porque quando eu trabalho com o meu valor real eu não consigo despertar na cabeça da pessoa um gatilho de que ela está ganhando algo então por exemplo quando você cobra 20 reais a mais 30, 50 e você monta uma oferta irresistível que é uma oferta onde você vai dar alguns benefícios para aquela pessoa como não usem essa palavra que é desconto mas você pode não usar essa palavra você pode usar uma condição especial por exemplo uma pessoa que vai fechar com você talvez um programa de emagrecimento e não um mês de trabalho você pega um valor a gordura que você tem para queimar ao invés de você cobrar por exemplo 200 reais você vai botar 250 mas você nunca vai cobrar 250 você vai sempre cobrar 200 só que se você cobra 200 você tem que baixar para menos então sempre tem uma gordura para queimar aí essa oferta irresistível ela vem com outras coisas tipo um bônus de coisas que talvez ela possa repor trancar uma parceria com alguém desconto não sei aonde enfim você vai montando uma oferta irresistível para ela para que quando ela veja realmente aquilo que está muito bom até muito bom para ser verdade dentro de uma abordagem como você vai conversar com o seu cliente você precisa mostrar para ela uma coisa também que se chama autoridade e como é que eu passo para a pessoa que eu sou uma autoridade sobre hipertrofia uma autoridade sobre dor sobre reabilitação sobre natação hidroginástica enfim o que for eu tenho que mostrar para ela o que? Resultados então na minha abordagem eu tenho que dizer para ela olha é o seguinte esse que você me falou né a gente consegue resolver isso e ainda vou te dizer um negócio os resultados que eu tenho com esse tipo de problema que você está me colocando a gente consegue resolver isso em X dias a gente consegue e aí você tem que fazer o que? provar isso para ela eu tenho que ter uma forma de provar isso seja com alguns resultados que você catalogou de números realmente de depoimentos você tem que colher isso porque isso é uma ferramenta de vendas quando você mostra isso para a pessoa você consegue provar que o que você está falando é verdade e aí ela pode duvidar de tudo mas ela não vai poder duvidar ela vai querer duvidar de você mas ela vai ouvir ou vai ver coisas que você consegue fazer você consegue resolver certas coisas de outras pessoas que tem o mesmo problema e as outras pessoas estão falando realmente que conseguido através de você né então é importante na abordagem ter uma oferta irresistível ter uma autoridade que vem através de resultados precisa ter urgência dentro da sua abordagem você não pode deixar a pessoa ah pois então quando der eu falo com você não você tem que trazer ela com certa urgência olha o seguinte esse horário para mim eu nem tenho esse horário o que eu posso fazer é o seguinte eu vou conversar com um aluno para saber se eu posso trocar esse horário com ele porque ele é mais flexível e aí eu abro esse horário para você na verdade isso não existe você está contando uma história para ela você está dando para ela uma urgência então por exemplo essa minha oferta irresistível que eu estou te fazendo para alcançar esses seus resultados ela é só essa semana ela é só na segunda toda segunda eu abro essa minha oferta porque as pessoas começam a fazer cuidar da saúde normalmente na segunda-feira é o dia internacional de começar algo então eu vou botar essa urgência para quê? para esse dia que você está falando com ela isso é só hoje entendeu? ah é só até amanhã então eu preciso gerar essa urgência e tenho que gerar a escassez que é isso que eu falei de você dizer que não tem horário que esse horário está preenchido você vai trocar olha eu tenho fila de espera para atender então se você quiser eu posso entrar e encaixar no horário extra que eu tenho por exemplo um sábado para fazer uma avaliação com você para fazer x y não vou lhe convidar para algo então você vai gerando essas esses gatilhos nas pessoas certo? deu para entender pessoal? dá para ajudar na estratégia de vocês? agora vamos lá antes de você falar de autoridade antes de você falar de resultado preste adição nisso que eu vou falar agora isso talvez seja a coisa mais importante de hoje antes de você falar sobre autoridade antes de você falar sobre resultado antes de você se gabar do que você faz antes de você fazer uma oferta antes de você gerar para ela urgência e escassez você precisa na sua abordagem certo? anota aí na sua abordagem você precisa fazer sabe o que? você precisa conversar com a pessoa certo? a sua abordagem ela não inicia falando oferta nem falando autoridade nem resultado nem urgência nem escassez a sua abordagem começa conversando com a pessoa para fazer o que a gente chama de diagnóstico eu vou tentar conversar com a pessoa e fazer o que? fazer uma conexão com ela aonde você pode dizer assim olha eu sei que você está me perguntando anota isso aí olha eu sei que você está me perguntando aqui sobre isso e isso e isso o meu primeiro contato com meus clientes normalmente o interesse é muito maior para ouvir um pouco sobre a sua história ouvir um pouco sobre o que você está querendo buscar com com x ou com y da área de vocês para que a gente possa se conhecer um pouco melhor para que a gente possa saber um pouco da sua história e aí eu vou falar um pouco sobre o que eu faço sobre como é que funciona você vai ter tudo o mais importante agora nesse momento não sou eu não é falar de mim é saber um pouco sobre vocês você pode compartilhar comigo um pouco sobre a sua busca sobre isso por que você está buscando isso enfim fala para mim um pouco como é que é galera se vocês conseguirem fazer isso vocês vão ver que vocês vão conhecer pessoas assim que ela vai passar ali vai contar se for um áudio ela vai mandar um áudio de 10 minutos falando da vida dela doidinha se for um texto ela vai digitar um texto enorme vai ir ali quando ela vai começando a falar sobre aquilo aquilo ali está recheado de informações preciosas porque ela vai dizer não é porque eu sou uma empresária eu não tenho tempo então vamos lá sou empresária quer dizer que ela já tem um poder aquisitivo maior não tenho tempo já é um problema ah e aí o que aconteceu eu fui mãe ter uma filha pequena e ter um outro filho tal ou seja ela tem problema de horário ela tem dois filhos então sim você vai começar a juntar as informações e você já vai começando quando você começar a fazer isso você vai começar a notar que essas informações elas vão servir para montar a sua oferta vão servir para mostrar a sua autoridade ah pois eu tenho vários clientes que realmente elas não têm tempo e aí você vai montar a sua estratégia para aquilo que ela está falando então assim isso não é uma fórmula de bolo muita gente vende vendas que é uma fórmula de bolo mas antes de fazer tudo isso você vai conhecer o cliente quando você conhecer o cliente aí você vai começando a entender que o que você tem resolve de verdade então se o problema dela for falta de tempo você vai conseguir dizer para ela algo que seja relevante para aquilo se ela falar olha não eu já eu estou falando por um problema de saúde opa problema de saúde então já é um pouco mais delicado já não é só estética ela está é uma talvez seja uma prioridade para ela isso é uma prioridade você vai acertar na oferta vai mostrar resultado e ela com certeza vai olhar para você e vai dizer pronto é isso que eu estou precisando e aí você vai organizar para fechar com ela deu para entender pessoal e aí tá bom tá marromendo vamos de feedback o que vocês estão achando dá para poder fazer uma abordagem diferente vocês acham que se vocês fizerem isso o número de pessoas que já procuraram você ou que vão procurar agora se você mudar a forma como você faz será que você vai conseguir de repente aumentar a possibilidade de você ter novos clientes certo beleza então quando você faz essa toda essa parte aqui primeiro beleza você vai organizar a abordagem você tem que respeitar isso aqui da abordagem o que é isso aqui Fernando isso aqui são os pilares que você tem que respeitar da abordagem primeira coisa que você tem que entender dentro da abordagem está relacionado com o canal então é o canal que eu vou utilizar certo para falar para essa pessoa será que eu vou falar com ela presencialmente se você conseguir falar com ela presencialmente galera leva as tuas coisas leva o teu faz um a gente olha lá quando a gente se forma a gente não gosta de fazer um álbum você paga uma fortuna para encatar o álbum para bater foto para registrar faz isso com o teu trabalho faz um vídeo um vídeozinho um vídeo contrata um cara na tua região faz um vídeo comercial sobre o teu trabalho você chegando na academia abrindo assim alongando o carro chegando no seu consultório fazendo fazendo aqueles cortes entendeu mostrando entre um pouquinho do vídeo e outro alguém falando cara eu estou muito feliz com o o meu contato com o fulano os resultados estão maravilhosos aí volta de novo você atendendo uma pessoa correndo outra pessoa na maca uma comenda alguma coisa cara isso aí não é caro não é caro você consegue fazer isso faz um 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 de possibilidade de pessoas que você já ajudou com os problemas, o antes e o depois. Não para divulgar, mas para mostrar para a pessoa que se ela fizer direitinho, você vai dar um suporte e ela vai conseguir também, porque todas as outras conseguiram e você vai ajudar ela. Você vai organizar um material legal para as pessoas poderem ver o seu serviço. Primeiro, aí são os canais. Vai ser por telefone, vai ser por WhatsApp, vai ser pelo direct do Instagram, vai ser presencial. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele marca um café com a galera, um cafezinho. Eu vou dizer de antemão para vocês qual é o melhor canal. O melhor canal é ligar. Certo? É ligar. Só que aí você vai ter que quebrar uma coisa que as pessoas hoje não querem. Por causa do WhatsApp, elas acham que as pessoas não querem mais receber ligação. Porque você também não gosta. Quando você não gosta, acha que os outros não gostam. Infelizmente, você está errado. O melhor canal de vendas é ligação. O melhor canal aqui, ó. O melhor canal é a ligação. Certo? Por quê? Primeiro, porque você vai aprender a fazer tudo isso. Ver o que funciona ou não. O segundo melhor canal é o WhatsApp. Aí, quando você aprende na ligação o que você vai falar ou não, você vai montando a sua estratégia, você pode jogar ela pelo WhatsApp. Então, por exemplo, quando a pessoa pergunta, vou dar uma dica de ouro aqui pra vocês, uma dica do Revolução. Quando você manda, a pessoa pergunta quanto é pra você, sabe o que eu faria? Eu nem responderia pro WhatsApp. Eu olharia, eu abriria, olharia o nome da pessoa e eu já retornaria com a ligação. Oi, fulano, tudo bem? Oi, tudo bem. Ela não lhe conhece, ela vai atender. Com certeza. Ah, aqui é o fulano. Você mandou uma mensagem pra gente e vê tua história. Porque eu estava sem internet no local e eu não queria deixar de lhe dar atenção. Bem, você entrou em contato comigo e, enfim, como é que eu posso lhe ajudar? Ah, tá. Pronto. Já quebrou algumas perguntas que ela poderia fazer pelo WhatsApp. Porque quando você manda pelo WhatsApp, a pessoa tem o domínio do outro lado. Ela responde quando quiser. Ela olha se quiser. Ela pode admitir que não está vendo. Se ela tirar o azulzinho. Quem não tem o azulzinho, a gente não pode confiar. Então, você acaba dando pra ela toda... Você perde o controle porque ela tem o controle do outro lado pra fazer o que ela quiser com você. E quando você dá uma ligação, não. É ao vivo. Você pergunta, ela responde. Você pergunta, ela responde. Você pergunta, ela responde. E aí você vai... Tá, tá. Então, pronto. Vamos finalizar o da última época do WhatsApp? Pronto. Beleza. Mas você já tem várias informações pra você montar o que você vai mandar pra ela no WhatsApp. Certo? Galera, se vocês estiverem gostando, primeiro, vamos lá, de repente, seguir o Fernando, seguir a Seven. Faz o print, sim, da nossa aula. Tá tão bonitinho. É o cenário, né? Fiz com carinho pra vocês, né? A gente tem tanto cenário aqui, iluminação. Né? Diz. Pessoal. Pessoal, eu acho que é grande importância o personal, principalmente presencial, ele oferecer uma aula perimipal pra conhecer o aluno, conversar com o aluno. Vou te dar um nome mais bonito, sabe? Serve aí pra todo mundo a sua colocação. Faz, sabe o quê? Uma degustação. Entendeu? Tira esse como diálogo experimental, porque todo mundo fala. Fala assim, olha, é o seguinte, eu vou lhe dar uma degustação do meu serviço. Ixi. Caramba, nunca ouvi isso na minha vida, na minha cidade. Degustação. Tô no restaurante, aí eu falei, não, você vai degustar do melhor atendimento da região. E também, professor, é sempre importante, no final, pedir o feedback do aluno, saber o que ele achou, se ele não gostou, o que pode melhorar. Justamente pra tentar, oferecer o melhor trabalho possível para todo mundo. Perfeito. Você pode fazer o feedback oral, assim, né? Tete a tete. Ou você pode ir, galera, numa coisa assim, você vai no Google Drive, cria um formulário lá de pesquisa, bota os pontos que você quer saber, ele já gera pra ti um gráfico, bem bonitinho, você já pode saber ali, você bota uma média, pra tudo que eu vou botar aqui, eu quero no mínimo 90% de satisfação. E você pergunta pra ela, se ela clicar em 70, em algum, você já sabe que aquilo ali é um ponto que você tem que melhorar. Você vai entender? Simples, barato, fácil de fazer, fácil de enviar, fácil de interpretar, e te dar uma informação super legal sobre o teu serviço. E isso, ainda pode servir como argumento de venda. Eu tenho 99% de satisfação, eu tenho 100% de satisfação dos meus clientes, daqui eu posso provar, tem minhas pesquisas. show? Pode servir também como venda pra venda. Então, eu tenho que ter canal. Outra coisa que eu tenho que ter, galera, é congruência. Eu não posso vender aquilo que eu não sou. Eu não posso prometer algo que eu não tenho capacidade de entregar. Congruência. Certo? Congruência. Eu preciso ser verdadeiro. Eu preciso ser honesto. Eu não enganhe o seu cliente. Certo? Não faça isso. De jeito nenhum. Tenha congruência. Eu estou falando isso porque é verdade. Certo? Outra coisa que você tem que ter, respeitar na sua abordagem. Você tem que respeitar o timing. O que é o timing? Olha lá. O timing é, eu mandei uma mensagem, eu combinei de ligar pro cliente, tá hora. Eu tenho que ligar pra ele, tá hora. Ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, então eu vou mandar outra. Eu espero me responder. Eu olho se ele já viu. Mando outra. Pergunto. Eu não deixo ele dizer quando é que ele vem. Eu já vou dizer pra ele qual é os horários ou qual é as possibilidades que ele tem e vou, dentro do meu timing, eu vou direcionando ele pra ele ir respondendo e tomando as decisões porque eu estou no controle da conversa. Então, quando ele vai me dando as informações, eu vou gerando o meu timing de resposta, o meu timing de vir. Por exemplo, você não vai enviar tudo de uma vez, entendeu? Você envia o áudio. Então, espera ele responder. Aí, depois que ele responde, você pergunta, o que aí? Ficou alguma dúvida sobre o áudio? Não, não ficou. Pois eu vou te mandar aqui outro material. Ok, você manda. Então, assim, você tem que ter o timing pra você não perder esse cara, porque se você fala com ele agora, ele só vai falar com ele amanhã, ou você manda um bocado de coisa que ele nem vai ver, então você tem que ir respeitando esse timing. Fala uma coisa, cobra dela uma resposta, vê qual foi a resposta, manda outra, marca uma ligação, né? Lembra que você, marcou o presencial, lembra que vai ter um presencial pra ela, pra ela que você não ir. Então, você vai organizando o timing, né? De cobrança, olha, você ficou de passar o cartão, você ficou de fazer um depósito, né? Inventa uma historinha, faz alguma coisa, então você tem que respeitar o tacho. E a outra coisa que é super importante que tem que ter na abordagem de alto, na venda de alto impacto, dentro da sua abordagem, se chama energia. Entendeu? Energia, galera, você sente nas palavras, certo? Pode acreditar, se você digita de uma maneira sem acreditar no que você faz, dá pra perceber. Energia, tem que ter no áudio, né? Oi, fulano, bom dia, tudo bem com você? Poxa, esse dia hoje vai ser o melhor dia, tal, tal, essa semana vai ser massa, tô aqui pra poder confirmar, tal, tal. Enfim, energia, vai ligar, professor? Energia, Oi, fulano, tudo bem? Como é que você tá? A pessoa vai responder o microfone aí, Anderson. Aí, melhor agora que eu tô falando com você, então me conta como é que foi nosso treino essa semana, como é que foi, enfim, você gostou da nossa aula de degustação? E aí, energia, a pessoa tem que assistir do outro lado, que ela tem uma pessoa que acredita muito naquilo que ela faz. Se você, Oi, fulano, tudo bom? Tá morrendo? Vai, nossa senhora, quem é esse cadáver aí do outro lado? Tá só o corpo. Então, a venda de impacto, ela reúne, certo? Todas essas abordagens. Fernando, tem mais coisa dentro de tudo isso? Galera, o microfone, tem mais coisa sobre cada ponto desse? tem. Lógico que eu nunca ia conseguir fazer tudo em uma hora, né? Então, tem muito mais coisa por trás de cada coisinha dessa aqui pra gente poder organizar. Então, eu tentei trazer o melhor que a gente poderia conversar e expor pra vocês nesse pequeno período de tempo, né? Então, essa era a mensagem que eu tinha pra passar pra vocês, mas eu queria saber se vocês, primeiro, de 0 a 10 aí, coloca aí no chat aí, uma nota aí pra nossa aula, né? Como é que foi o nosso encontro? Ah, não, como é que foi o nosso movimento? Vamos mudar essa palavra, né? Como é que foi o nosso movimento aqui de 0 a 10? 0 não agregou nada, 10, poxa, Fernando, muito bom. E entre o 1 e o 9, né? Você dá aí, como é que foi? Você gostou? Ajuda? Dá uma nota aí pro nosso movimento aqui. Massa, galera, massa. Vou dizer uma coisa pra vocês pra gente encerrar, certo? Por que que eu pedi essa avaliação? Vocês notaram que em nenhum momento, certo? Valeu, galera, vai deixando aí que eu vou contar agora isso que vai fazer a maior diferença na hora que a pessoa comprar de você. O que que você disse pra pessoa na hora que ela fecha com você? Seja na academia, seja na clínica, seja no personal, seja no presencial, seja no online, seja no seu produto, talvez você venda aí e tal. O que que você deve falar pra pessoa? Vocês notaram que desde a hora que a gente começou o nosso movimento aqui, em nenhum momento, eu agradeci vocês. Vocês perceberam isso? Em nenhum momento eu disse para, né? Obrigado e tal. E não vou dizer obrigado. Sabe o que que eu vou dizer pra vocês? Parabéns. Sabe? Parabéns por vocês estarem investindo um pouquinho do seu sábado em algo que pode fazer uma mudança na sua carreira. Parabéns por vocês ter, talvez, nem ter saído ontem pra poder estar aqui de manhã cedo, nove horas, assistindo a aula. Parabéns por você ter desmarcado alguma coisa pra você estar aqui. Então, quando o seu cliente comprar de você, não diga assim, obrigado. Parece que você está passando necessidade. Diga pra ele assim, parabéns, Juan, seja muito bem-vindo. Você tomou a melhor decisão da sua vida que é investir na sua saúde, investir na sua vida, enfim, coloca alguma coisa assim. Sempre, Deus, parabéns pro seu cliente. Isso a gente chama de validação. Quando você faz isso, além de você estar se valorizando, você está valorizando a decisão dele. Parabéns por você entrar no nosso time, parabéns por você agora estar investindo na sua saúde. Nós vamos juntos conquistar esse seu resultado, a gente vai resolver esse problema. Parabéns. Professor, com certeza, viu? A motivação é o... É sempre salvo pra ganhar no mercado hoje em dia. Motivar sempre ser o aluno. Sempre estar buscando mais, estar evoluindo em todos os aspectos. Sempre estar motivando. A sua aula foi excelente, abriu outro mundo. Pronto, galera. Não sei se o ano... Eu queria... Eu queria agradecer... Agora sim, depois de dar os parabéns, eu queria, né, agradecer as palavras, as notas, né, porque a gente... Se você não mensura, você não sabe o que está acontecendo. Então, eu espero que realmente... E se você se colocar nisso em prática, eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. alguma coisa. Se vocês fizerem o pouquinho do que a gente viu aqui, eu tenho certeza que vocês vão mudar a forma de como vocês conversam, a forma como vocês estão mostrando o que vocês fazem, vocês vão conseguir vender alguma coisa um pouco mais fácil do que vocês estavam fazendo sem ter o norte, né? Fazendo o que fala, eu acho que é bom fazer assim, eu não acho, não. Seu jeito é o jeito certo. Contanto que esteja o jeito certo. Então, eu acho que existe um jeito certo, às vezes um pouquinho melhor do que a gente faz quando a gente se encosta assim ou escuta alguém que já faz isso há muito tempo. Então, parabéns mais uma vez. Antes, eu posso fazer uma oferta aqui para a galera? Dar um presente aqui. Bem, ele não respondeu, não sei se ele está aí, mas eu vou deixar aqui para vocês. Posso dar um presente? Inclusive, também, eu vou também, o seu espaço está liberado aí, pode fazer o que você quer falar com eles. Pode falar que depois eu vou te aproveitar aqui para tu falar uns números aqui que a gente vai sortear umas bolsas aqui na nossa pós-graduação que vai começar em outubro. Tá, legal. Então, pessoal, eu vou dizer que eu vou passar aqui para vocês uma coisa. Dia 11, dia 12 agora, certo? E, se alguém quiser, em dezembro, a gente vai ter a turma 46 e a turma 47 do Revolução Profissional. Certo? Isso aqui é 10% do que a gente faz lá. Então, é lá que você encontra pessoal de educação física, psicoterapeuta, nutricionista, psicólogo, pequenos empreendedores, profissionais que estão no movimento. O movimento tem 30 dias, você passa 30 dias com a gente, com mentorias, em grupo, com ignição, com tração, as coisas que a gente trabalha. Então, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes, assim, e de coração, acho que tem pessoas que estão falando aqui de vários locais do Ceará ou além de fora. É um treinamento que acontece, sim, online, mas com essa energia, com outras coisas bem legais. Se você tiver o interesse de, de repente, participar do Revolução, a gente vai dar para vocês aí os bônus de gravação, de e-books, de condição, que eu tenho certeza que não vai atrapalhar nem um pouquinho os projetos de vocês. A gente vem, eu vou ajudar vocês a somar. Então, quem quiser, lá no Instagram tem o linkzinho no direct, vai lá e dizem, como é que funciona? Pronto, não precisa nem... Tenha a curiosidade de saber que eu vou fazer um presente para vocês, de verdade, certo? De verdade mesmo. Eu nunca fiz, me deu agora a ideia. Então, se vocês quiserem mesmo, vão lá, me dá um oi lá que eu explico para vocês, eu mesmo vou falar para vocês e eu vou dar um presentezão assim, irado, vou antecipar o Natal de vocês, tá bom? Para quem quiser ir lá, vai lá, 10% do que a gente viu já ajudou, imagina você ter 100% de tudo isso. Beleza? Só para quem estava aqui, tá? É isso aí, galera. Satisfação, Fernanda Stint, quem não me seguiu, vai lá, dá uma seguida lá no Instagram, quem puder fazer o print aí, vai, faz o print, marca e acerve, e quem precisar de ajuda, ah, Fernanda, eu não tenho interesse não, mas eu quero sua ajuda. Poxa, me manda um oi lá no Instagram, o Anderson sabe disso, eu não nego ajuda a ninguém, certo? Se quiser tirar uma dúvida, pedir uma ajuda, mandar um WhatsApp para mim, se quiser conversar sobre, o Anderson sabe que eu estou disponível sempre, 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 tá? Mas quem quiser, poxa, manda um oi lá, Fernanda, como é que funciona o Revolução, o que é que você vai fazer para a gente da turma? Pronto, eu vou dar um presentaço para vocês, né? Coisa que não tem nem ninguém na turma que está com essa condição lá, eu vou fazer para vocês de verdade, é para somar, somar e a gente crescer juntos. Pronto, Anderson?